Bom, esse décimo filme dos Velozes e Furiosos não é uma mentirada, sabe? Aquela espalhafatosa igual foi o 9, ok? Não tem gente indo pro espaço, não tem guerra com arma, antigravitacional, buraco negro, não é isso? Até tem umas paradinhas assim, né? Mas não é nada que a gente não esperasse, entende? Tem o Rocket League ali? Tem. Vocês vão entender quando vocês assistirem, mas o ponto é o seguinte. É que pelo menos nisso, esse filme é mais pé no chão que o anterior. Mas eu não tô falando que não tem coisa absurda, só tô falando que é menos absurdo. Pô, tu vai falar em Velozes e Furiosos e não tem absurdo, enfim. O Bacana disse que pelo menos dá pra gente focar em outras coisas e não só em explosão, não só em super tecnologia. Dá pra mostrar, tipo, um carrinho ali, né? Uma lutinha aqui. Tem coisa legal nesse Velozes e Furiosos, mas ao mesmo tempo, tipo, é um sentimento esquisito. A sensação que eu tive era que eu tava vendo mais do mesmo. Isso eu não gostei. Galera, são 10 fucking filmes de uma parada de produção industrial. Tá na esteira, esteira de produção. Pô, tem mais... Me arruma mais dois, mais três filmes. É isso que tá. É igual a Esfera do Dragão, você não sabe se a pessoa morrer ou se ela vai voltar, né? Se ela morrer de verdade, as cenas que envolvem escolha são previsíveis. Eu diria que é aquele tipo de filme que você pensa assim, pô, não tem nada pra fazer, né? Vou lá com meu pai ver umas mentiradas no cinema. E por mais que não tenha colisão de estreia nesse filme, a sensação que fica é essa. Acho que a gente já viu tudo que tinha pra ver. A sensação que fica é essa. Toretto Jason Momoa. Bom, vamos lá. Pra não ser só crítico aqui, tá? Quando eu tava assistindo esse filme do Velozes e Furiosos, teve uma parada que me chamou a atenção. Eu não tava sentindo como se tivesse vendo os Vingadores. Na verdade, a sensação que eu defino aqui é como se eu tivesse jogado videogame, sabe? E pra mim, a interação do Jason Momoa com o Toretto é referência clara pra isso. Pô, tá na cara da gente. É como se eu tivesse jogando Far Cry, Midnight Club, sei lá. O ponto é que o Jason Momoa tá bem demais. A atuação dele no filme tá maneira, tá bacana. Lembra muito, inclusive, os personagens do Johnny Depp. Meio Jack Sparrow, sabe? Meio bêbado, doido. Tá bacana e vocês vão curtir. Tem personalidade ali. Eu curti pra caraca o Jason Momoa. Aliás, abre uma brecha pra falar do Brasil aqui. Bom, eu vi o filme em inglês, ok? Tô viajando, enfim. E por incrível que pareça, os personagens brasileiros falam português nesse filme. Pô, aleluia. Não botaram a galera falando espanhol. Inclusive, tem até umas gírias bem características. Aliás, pra mim, a melhor cena desse filme é a corrida no Brasil. Eu não vou dar spoilers, né, do porquê. Mas pegou bem na essência do que é Velozes e Furiosos. Mas se for pra ver, esse filme vai principalmente pelo Jason Momoa, que realmente tá com personagens bacanas demais. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Uhul!